Chega a capital do Maracatu, exibindo o que há de mais lindo e luxuoso no mundo do Vaxoto. Salve, salve, Estrela Dourada! A furiosa da Mata Norte está chegando! A estrela do Mestre, a estrela amada do povo de Buenos Aires, que vem na batuta do Mestre Barachinha, trazendo o coração de cada torcedor apaixonado lá de Buenos Aires e toda a região. Aí vem, meu irmão, Barachinha! Nosso amigo Barachinha vem chegando, Breno! Vem aí, a estrela dourada de Buenos Aires! Onde o Barachinha bota a mão, amigo, o Maracatu se transforma. Olha a festa dessa cabocaria pra fechar. Pessoal, já pode ligar a iluminação. Ademir, você já pode ver a iluminação aí da praça. Vem chegando o último Maracatu do dia. A estrela dourada de Buenos Aires. Acabou a carinha mais bonita do Carnaval, acabou de chegar. Acabou a carinha mais bonita do Carnaval, acabou de chegar. A furiosa da Mata Norte. Salve, salve, feira dourada. Os ronjones aduciam. Estrela dourada de Buenos Aires acabou de chegar. São seis horas da noite. Seis horas da noite. É a chegada do Maracatu do Concho. A estrela de Buenos Aires. Que bonita, mano. Olha a festa dessa cabocaria. Ponta da Guerra pra cima. Que malabarismo bonito. Que malabarismo bonito. Chegou a estrela. Chegou a estrela. Chegou a estrela. A estrela de Itacuiaenha acabou de chegar. Estrela de Buenos Aires. Estrela dourada de Buenos Aires. Olha as baianas. Olha as baianas do Maracatu. Que bonito a estrela dourada. Salve, salve, o nosso Maracatu. Ponta da Guerra pra cima. Ponta da Guerra pra cima pra não bater ninguém. O príncipe, a princesa, meu rei, minha rainha. É só alegria. Estrela dourada. 22 anos na avenida. 22 anos de história. Aí vem o poeta Barachinha. Aí vem o poeta. O poeta Barachinha. É Antônio Carlos de França. O grande Barachinha.